Me cheira e ainda me beija com essa boca gostosa Aí o motivo do meu abalo emocional Fico ou não fico ou não vou, é lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada, ou machinha invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada, ou machinha invocada Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava Quando eu te conheci pensei Vou dar o golpe e o que levei Tentei roubar o coração de uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria me jogar, me joguei Eu não queria Eu não queria me entregar, me towardar, meios Amém